Vou voltar aqui pra dizer o seguinte, a gente fica até quase no mesmo assunto. Se você achou que a pirografia que o Fábio fez, ou ele faz como ninguém, é impressionante. Agora eu preciso te perguntar uma coisa, Deborah. Você conhece o Picasso? Já ouvi falar dele, cara. Diz que era bom desenhar. O cara era bom, o cara desenhava muito bem. Nossa, muito bem. Agora, e o Pig-Casso? O Pig-Casso? Pig-Casso. É um porco? É um porco, Pig. É um porco. Não, não conheço. Então, o Pig-Casso é um porco inglês que pinta, gente. Ele produz telas que estão sendo vendidas por mais de 20 mil libras. Ô, Fábio, olha a concorrência. É, mas há algo em torno de 120 mil reais. Não acredito, Zé. Verdade. Eu quero ver essa. Agora você imagina o que é você ter um porquinho e ele virar um artista. Será que é um porquinho ou um porcão? Olha isso aqui. Gente! Olha lá o que ele faz. E é um desenho abstrato, Zé. Você viu, né? Desenho abstrato, ele sempre vale mais. Caramba. Ele vai... Aliás, falou um porquinho. Você é um porcão, né? É forte. Você viu? Ele tá desenhando. E ele coloca o pincel ali na boca dele. Quando ele termina uma tela dessa, quando ele termina, ela já está vendida por 120 mil reais. Gente, eu quero comprar um porco desse pra eu ganhar dinheiro, Zé. Agora, você não acha que esse é um porco pra beijar e guardar? Como eu falo? É, é. Porque, cara... Esse aí não pode comer, não. Não. Esse não. Não pode virar torresmo. Dá uma olhada. Gente, olha que... Mas ficou bonito, Zé. Olha lá. É uma arte abstrata, né? É. E deve ter todo um conceito, que ele usou só a tinta azul ali. Só ele vai saber falar pra gente. Impressionante. Todos esses quadros que você tá vendo, que ele tá pintando, tá tudo vendido. Tudo vendido. Gente, o Pig Picasso... Fantástico. Olha que bonito. E ele faz a assinatura lá. Terminou. Terminou. Fez a assinatura. Terminou o serviço. Tá terminou. Ele vai lá pra... Depois é só vender. Se alimentar. Se alimentar. Gente. 120 mil reais um quadro desse. 120 mil reais. É mole ou quer mais? Eu gostei desse quadro.